Uma família estranha, surpresa é tamanha, são cheios de arte e manha, os Addams vem aí. Parecem de outro mundo, mas tem amor profundo, não param um segundo, os Addams vem aí. Carmo, beleza, porém não tenha medo, aqui tem um segredo, é tudo um brinquedo, os Addams vem aí. Gente, divertem muita gente, os Addams vem aí. Uma família estranha, surpresa é tamanha, são cheios de arte e manha, os Addams vem aí. Parecem de outro mundo, mas tem amor profundo, não param um segundo, os Addams vem aí. Carmo, beleza, porém não tenha medo, aqui tem um segredo, é tudo um brinquedo, os Addams vem aí. Gente, divertem muita gente, os Addams vem aí. Uma família estranha, surpresa é tamanha, são cheios de arte e manha, os Addams vem aí. Carmo, beleza, porém não tenha medo, aqui tem um segredo, é tudo um brinquedo, os Addams vem aí. Uma família estranha, surpresa é tamanha, são cheios de arte e manha, são cheios de arte e manha, Os Addams vem aí, os Addams vem aí. Parece de outro mundo, mas tem amor profundo, não param um segundo, os Addams vem aí. Carmo, beleza.